Posso sentir meu coração se energizar Dragon Ball Kai A aventura vai começar Ao céu azul, por entre as nuvens vou te levar E todo mal, cada inimigo vou derrotar A emoção de combater os mais fortes até o fim Me faz superar toda dor Seguirei em frente sem nenhum demor Voa, vamos, vem comigo Nossa hora é agora Na sua alma está O que você sempre sonhou encontrar Como estou?